Agora nós vamos começar, mano. Agora começa de verdade o meu arco presidencial botando palascar, meu irmão. Segunda coisa, quero um quadro onde os moradores da ilha podem pedir mods e alterações e votar semanalmente no que eles gostariam de ser adicionado. Boa. O que mais, chat? O que mais? Quero, quero poder construir dentro da minha sala de presidente, mudando o que eu quiser. O que mais, chat? O que mais? O que mais, chat? O que mais, chat? Quero uma cadeia. Quero uma cadeia. Já tá na hora, já tá na hora, já tá na hora, mano. Já tá na hora, depois a gente faz as regras. Por enquanto eu só quero a cadeia. Só de ter uma cadeia eu já tô feliz, mano. Eu quero a cadeia. O que mais? O que mais que a gente quer, chat? Não, tô falando de cadeia da federação, não. Aquilo lá é coisa de maluco. Tô falando de um lugarzinho aqui pra gente poder prender quem foi por turno. Ah, já sei, mano. Quero uma pistola. O que mais? Abra o enderecheche. O que mais, chat? O que mais? O que mais? O que mais? Vamos lá, mano. É agora, é agora, meu irmão. Eu já vou lançar logo pro Cucurute, mano. Quando eu puder modificar essa sala aqui, eu faço um pedacinho, eu boto um lugar pra mesa do vice. Aí a gente bota um bagulho pro Céu. Imposto? Não, imposto é roubo. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Quer dizer, mais ou menos também. Mais um ovo? Não, eu não vou pedir mais um ovo não. Eu tô pensando coisas aqui que eu sei que eu vou conseguir também, mano. Coisas mais difíceis assim e é mais complicado. Bolsa ovo? Dá logo. O mod das luzes, chat, já faz parte de uma outra parte, que é, eu sugiro pros ADM e eles veem se eles querem adicionar ou não, tá ligado? Todos aqueles mods que o Dapper pediu pra eu adicionar, eu mandei pros ADM e falei, cara, eu acho uma boa ideia, principalmente esse, esse e esse. Vê o que vocês fazem. Eu não vou ficar impondo eles a adicionar mod, porque senão é complicado pra questão de lag, entendeu? Ah, boa! Quero um torneio PVP valendo. Honra e algum... Prêmio VIP. Tipo o escudo do E-Toyles. Do E-Toyles. Beleza, torneio PVP. É isso, é isso. Escrevi escudo? Eu acho que... Não, tá bom, tá bom, né? Tá bom ou não, chat? Tá bom, mano? Tá bom, né? Pra começar tá bom, eu acho. Pra começar tá bom, mano. Onde é que eu boto isso aqui que eu não consigo nem alterar a escudo da minha sala, mano? Nem que consigo alterar a escudo da minha sala. Aí fica complicado. Beleza. Rinho de ovos? Calma aí, cara. Você quer que eu perca a minha presidência e você fala logo, véi. É fã ou hater? É fã ou hater? Eu vou precisar da ajuda do Richard. Quadro de funcionários. Quando eu puder modificar essa sala aqui, a gente faz isso daí, mano. Essa partinha eu consigo fazer, chat. O que eu não consigo fazer é modificar as coisas na minha sala. Aí não dá, ó. Não consigo tirar nenhum pote. Essa planta aqui, eu odeio essa planta, mano. Não gosto. Não gosto de rosa, mano. Queria que fosse... Ai, eu posso... Tá vendo? Não posso mudar, mano. Não posso mudar nem a flor que tá no vaso. Fala aí, chat. E aí, filho? Como é que você tá, Richard? Tudo bem? Feliz, feliz. Feliz te ver, filho. Dá abraço pra pai. Ai, mas que safado. Bom dia, pai. Bom dia, Richard. Bom dia. Bom dia. Eu já ia ver te ver que tava sozinho, triste e isolado, pai. Nada? Tava isolado não, Richard. Eu tava aqui fazendo um banquete. Aí no meio do caminho veio me pedir pavô antes de bom dia. Ah, é difícil, né, Richard? Você nem me dá bom dia, pô. Complicado. Banquete? É, Richard. Tava jantando com o curute aqui, Richard. Tem essa petição aqui, Richard? Eu queria colocar aqui no meu gabinete. E eu vou mandar o zap pro curute pedir pra ele olhar aqui. Ver o que que ele aprova. Eu ia dar bom dia, mas eu tive a experiência do... Wi-Fi 2G. Cadê o Vivo Fibra? Eu não entendi nada. Dá bom dia. Dá abraço, seu pai. Dá abraço, dá abraço. Não, vai me deixar no vácuo do abraço. Fofo. Fofinho. Bom dia, bom dia, bom dia, Richard. Você tá bem? Como é que você tá, filho? Daqui a pouquinho, ó. Hoje é dia de missão, hein, Richard? Se ontem ficou meio complicado aí, a gente não conseguiu fazer as missões... Ah, mas hoje a gente vai fazer. Eu tô andando por aí igual pestinha. O cine? Não, não. Hoje quem vai construir o cinema é o Phelps. Ô, Richard, se eu conseguir ajudar o Phelps lá pra ele se encontrar no cinema, eu tentei deixar tudo organizadinho pra ele, mas... Enfim, eu vou voltar mais tarde aí pra gente visualizar os participantes novos aí. Vamos fazer uns tours com eles, mostrar a nossa base, fazer umas paradas legais. Só que o que eu queria fazer era o seguinte, Richard. Consegue botar um item frame aqui? Eu tenho até item frame, ó. Pera, não tenho. Consigo tudo, pai. Curti a ideia. Boa, Richard. Aí, ó, consegui. Nice. Vou mandar um zap pro Cucurúcio. Pedi pra ele olhar aqui esse livro. Fiz um livro de petições, Richard. Vê o que você acha dela. Vou ler pra você. Vou ler pra você e você me fala. Pega a visão, ó. Coisas que eu pedi pra ele, hein? Pedi algumas coisas básicas que eu acho que ele consegue resolver rápido pra nós. Primeiro de tudo. Trocar essa privada por uma cadeira de verdade, que o presidente tá desmoralizado. Pô, mas calma aí, Richard. Se você nem é o Cucurúcio, cara. Pô, mano. Tadinho do Richard. Tá tentando ajudar os irmãos dele. Aluno tem que fazer hora extra. Tem que entrar no server só pra trocar a cadeira. Humilde, humilde. Tá bom, humilde. Não, não. Pera aí. Eu tenho outra cadeira aqui, Richard. Tem uma cadeira errada. Calma aí. Deixa eu te dar a cadeira que eu tenho. Salve, Brasil. Ah. Depois eu vou te entregar a cadeira. Bom, vamos ver. Segunda. Eu quero um quadro onde os moradores da ilha possam... Pode pedir mods e alterações e votar semanalmente no que que eles gostariam que fosse adicionado aqui. Significa que a gente vai fazer tudo que eles votarem? Não. Mas eu quero ter um lugar onde a gente, democraticamente, dá acesso ao povo da ilha de pedir sugestões de coisas pra mudar aqui. Eu quero abrir... Tipo, atualmente, ele já, às vezes, me pede. O Flux pediu a banana e tal. Mas eu quero fazer um lugar propício pra isso. Pra que as pessoas se sintam mais à vontade de, mano, sugerir o que eles acham que vai ficar melhor na série. Beleza. Segunda coisa. Eu quero poder construir aqui dentro desse meu gabinete. Vou montar um quadrinho ali pro funcionário do mês. E, inclusive, ter arregalinhas pro funcionário do mês. Obviamente que o funcionário do mês de hoje já é a Tina. Nesse mês, no caso. Ah, segundo. Eu quero ter uma cadeia. Pedir uma cadeia pra eles também. Eu quero ter uma cadeia. Vou prender alguém? Não sei. Qual vai ser as leis? Também não sei. Pra começar, a gente tem que ter uma cadeia. Já tá demais, Richas. Richas, deixa eu te explicar uma coisa. Tem coisas acontecendo nesse cerdão aqui. Tem coisas desnecessárias, Richas. Tem coisas desnecessárias, Richas. Eu fiquei sabendo ontem. Você já viu a mochila do Fiusa? Você já viu a ilegalidade que é a mochila do Fiusa? Você já viu que tem uma caveirinha na mochila do Fiusa? Aquela caveirinha, você já viu? Não, não. Aquela caveirinha. Aquela camoinha. Richas. A caveira do tio Miss. Richas. O amor tem que ter um limite, Richas. O amor tem que ter um limite, Richas. Não dá pras pessoas simplesmente serem tão amáveis assim, Richas. Não dá, Richas. Muito fofo, né? Tipo a nossa com a estrelinha. É, filho. Eu acho muito lindo. Deixa eu botar a minha pra fazer isso aqui. Tá bom, tá bom. Me convenceu. Bom, enfim. Eu não sei o que a gente vai fazer com a cadeia ainda, não, Richas. Eu acho que a gente pode, inclusive, pedir para as pessoas da ilha votarem o que a gente faz com a cadeia. Mas eu acho que uma cadeia é uma parada que vai gerar bastante conteúdo aqui para a série. Vai ser da hora. Se a gente usá-la do jeito certo. Eu não estou querendo usar isso daí para o meu poder subir a cabeça nem nada do tipo, não. Mas, enfim. Eu acho que vai ser bom. Aí, beleza. Cadeia. Aí, eu quero uma pistola. Para a defesa pessoal do presidente. Vou usar em todo mundo? Não. Mas, em alguns casos de atentado de assassinato, eu preciso me proteger. Tipo, aqueles documentos para políticos. É isso, Richardson. Defesa pessoal. E o cara de fuzil. Tem fuzil? Dá ideia não, gente. Não, se eu tiver uma pistola igual a do Fulish, eu já estou feliz. Uma igual a do Fulish, eu já... Ainda... Não, ainda. Tá, beleza. Quero ter minha pistolinha. Ah, segundo. Quer dizer, quadrigésimo quarto. Abro o Ender Chest. Tá na hora. Tá na hora de abrir o Ender Chest. Vai, senta na cadeira. Boa, Richas. Ah, filho, você é muito importante. Pode subir na mesa. Ó, beleza. Abri o Ender Chest. E aí, por último, eu quero que eles comecem a organizar um torneio valendo honra e algum prêmio VIP, tipo o escudo que só o Eto'á tem no server inteiro. O que você acha? Torneio PVP. Curtiu as ideias, gente? Começando a trabalhar, né? Começando. Chega, chega, chega. Agora que chegou a gente nova, eu tenho que mostrar que o presidente é um cara bom. Olimpíadas, prisão. Quando eu disse que é tipo o negócio do escudo, chat, eu não tô pedindo um escudo. Falei algo que seja único. Igual o escudo é único. Interpretação aí, ô rapaziada. Ai, desculpa, chat. Pô, foi mal. Desculpa. Foi mal aí. Calma aí, mano. Desculpa. Não tinha necessidade, mano. Foi mal, chat. Me estendi demais aqui. Errei, fui moleque, tá bom? Olimpíadas, prisão. Literalmente Roma, no pão e circo. É isso aí, pai. Sabe uma coisa legal? Um torneio gigante, um mês, três prêmios. Gosto das ideias, gente. Gosto das ideias. Doeu em mim e eu nem fiz nada. Vida pro ovo. Item exclusivo. Pode escolher a modificação. Caraca, gente, é isso. É isso que eu tô visualizando. Alguma coisa no spawn de construção. Cara, esse pedido aqui é da hora. Esse aqui é um prêmio bom. Bom, vamos fazer isso daí, Richard. Mas eu acho que também a gente pode... Eu já pedi bastante coisa. Eu acho que a gente pode dar espaço pro pessoal botar lá naquele mural. Se você botar essas tuas ideias naquele mural, eu voto pra você. Ah, então fechou, Richard. Vou botar aqui já meu livrinho. Espero que o Cucurú te veja. Gripe? Que privilégio, pai. Mas e agora? E agora? Então, Richard. Agora eu vou lá que eu vou participar da Semana Gamer da Kabum. Do Kabum. E aí, depois eu volto, tá? Quando for mais ou menos umas oito e meia. Tá bom? Ah, for, 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 for. Mas vai ser legal, Richard. Vai ser eu, o Bruninho e o La Jota. A gente vai ver o povo tudo construindo. As pessoas que fizeram as melhores construções vão ganhar prêmios. Vai ser um bagulho da hora. Inclusive, Richard. Eu vou, daqui a pouco eu volto, tá? Beijo, filho. Oh, mano. E aí, depois vou lá. E aí, depois... E aí, depois... opoly...